O médico Denis Braga, de Joaçaba, foi denunciado pelo Ministério Público por crimes de homicídio doloso e de lesões corporais graves. Ele pode ir à júri popular. A acusação é em decorrência das mortes que ocorreram no consultório dele em 2010. O médico realizou procedimentos de endoscopia com uma solução líquida de lidocaína em doses inadequadas. Três pacientes morreram por intoxicação e dois enfrentaram graves complicações. Em rodeio, no Vale do Itajaí, a prefeitura, depois de uma sindicância, descobriu dois carros enterrados no pátio de um parque de eventos. Uma ambulância, que deve ser do Estado, e uma Paraty. O caso está sendo investigado. A Polícia Civil de Rio Negrinho fechou um ponto de apostas do Jogo do Bicho numa marginal da BR-280. No bar foram apreendidos vários blocos para apostas e dinheiro. O dono foi encaminhado à delegacia para responder a um termo circunstanciado por contravenção. Um idoso de 74 anos foi preso pela Polícia Militar no centro de Xancherê com uma arma de fogo. De acordo com testemunhas, ele estava ameaçando várias pessoas nas ruas. Além do revólver calibre .38, os policiais apreenderam cinco cartuchos. Em Praia Grande, a polícia apreendeu Douglas da Rosa dos Santos, de 29 anos, por tráfico de drogas. Ele estava vendendo maconha na própria residência, onde havia também uma balança de precisão e mais droga. O suspeito estava sendo investigado há vários meses.